Uma coisa, Grazi, que eu fiz hoje foi conseguir fazer as quatro unhas e colocar a presilha, foi de boa até aí. Onde eu estou pecando é no tempo do lixamento, porque eu sou muito perfeccionista, Grazi, enquanto eu vejo uma alvozinha ali, eu quero deixar perfeito. Mas eu acho que é isso. O lixamento, eu acho que, pelo que você me falou, eu acho que é o desconforto. Por quê? Porque na hora do lixamento é a hora que você tem que virar a mão dela, é a hora que você tem que começar na área da cutícula, ir pro meio, ir pra ponta. Então, isso demanda a forma de você virar, isso demanda um gingado aí. Então, tem que estar confortável, tem que pegar no dedo dela de uma forma que você consiga fazer esse movimento confortável e não ficar montado ali em cima do meu. Falei que vou fazer um cházinho de maracujá pra acalmar elas, porque elas são muito tensas. Não, e assim, não fique com vergonha. O tempo todo, relaxa, 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 entendeu? E prende bem a mão pra que você consiga realmente trabalhar e daqui a pouco você consegue tirar isso de letra. Sim. Grazi, você acha, assim, eu não quero perder tempo, porque tem muitas meninas que têm o mesmo sonho que eu tinha, né, de estar aqui ao vivo contigo. Mas, assim, eu postei algumas unhas, não tava sabendo como chamar as meninas lá pra verem, aí tem umas colegas que me ensinaram. Aí eu postei essa unha que eu fiz ontem, né, pra ver se tava direitinho, porque eu perdi, eu não mais deixo gel embaixo, que antigamente eu deixava muito. Hoje eu não deixo, hoje eu só uso uma broca pra fazer todo o lixamento, porque eu não tenho mais problema escorrer, sabe? Montar a fibra, eu tô conseguindo montar ela perfeitamente, direitinho. É igual eu tô te falando, é só nesse momento. E eu acho que eu vou ter que pegar mais e ir trabalhar com material caro, Grazi, de graça. Eu não consigo trabalhar com material ruim, sabe? Eu sei. A minha linha é da CUT ou então da CORE. Eu não consigo trabalhar com outro material. Pra mim, eu acho que tem que não seca, que é duro demais, sabe? Então, mas ó, eu acho que como você já tá numa, você já tem, você já tá praticando, então você já tem, provavelmente, você já tem foto, né? Você já tem um catálogo, você já consegue cobrar um valor razoável, um valor bom, né? Que você colocou que cobre 150 reais. Então, de repente, as modelos, ao invés de você fazer um modelo de graça, você pode cobrar uma taxa. Porque aí você vai conseguir repor no seu produto também. E eu vou aumentar, Grazi, já visei pra essa. Quando eu terminar o seu curso, o meu valor é 180. Eu fui convidada pra fazer uma parceria com uma mulher aqui próximo, no Valparaíso, que eu sou de Valparaíso de Goiás. Legal. Né? Aí eu fui convidada pra trabalhar. Ela me convidou, me deu o espaço por um mês gratuito pra me começar lá. Porque eu sou muito procurada aqui nas minhas unhas, Grazi, na cuticulagem. Eu tenho curso de assistente de podólogo. Então, eles me... Eu tenho bastante cliente. Sim, legal. É de uns três meses pra cá que eu tô fazendo alongamento. De tanto elas me pedirem, sabe? Mas, assim, eu tô amando o alongamento. Eu me estresso menos do que com manicure. Eu tenho 27 anos de manicure. Né? Muitos anos. Caramba. E amo demais o meu trabalho. É uma vida. E tem uma coisa, Grazi, que eu amo, é fazer unha. Eu amo. Eu dou minha vida pelas minhas clientes. Legal. Pelas minhas clientes. Então, eu tô bastante procurada. Essa mulher que tem uma clínica de depilação, ela me convidou pra fazer uma parceria com ela. Bacana isso. Nessa pandemia, amigo, o trem tá difícil. Mesmo que eu cobre esse valor, os alongamentos caíram muito. Né? Porque é uma parte mais cara. E aí, eu tô aí. Mas eu tô amando, sabe? Eu tô adorando. Era meu sonho fazer o curso contigo. Tem dois anos que eu tento fazer... Vou pro YouTube, assistir suas aulas. Mas tem algumas coisas que não sei o curso que a gente não... Lá não tem, né? Que a gente tá curioso por quê. Mas, assim, graças a Deus, deu tudo certo agora. Peguei o cartão do meu marido escondido, passei a ler esse curso. Tô super feliz. No dia que ele vê essa live... Não, mas ele... Aí, depois que eu faço no... Eu falei pra ele. Falei, amor, eu comprei o curso da Graça. Ele... Como assim, amor? Falei, é o curso de um dia. Mas você já não sabe? Você já faz um dia tão bem? Falei, não. Não faço ainda. Tem muitas coisas que eu não sei. Que legal, cara. É isso aí. Mas, ó... Mas, continua treinando e vê se cobra um valor. Já tem essa quantidade de cliente. Cobra pra poder repor o seu material também. Você não ficar, né? Só perdendo. Mas acho que é isso aí. E o acabamento é isso. Tem que... Tem que estar confortável pra conseguir fazer o acabamento mais rápido. O acabamento legal. Mas o seu trabalho tá bacana. Tá legal, né? Então tá bom. Eu quero pintar você. Porque eu quero colocar lá no meu Instagram. Eu tô tão desarrumada. A gente tirei o topo e acabei de entrar. Tô cansada, sabe? Tô cansada. Eu trabalhei. Hoje eu fiz duas, mas cansada mesmo, né? Porque essa última agora me cansou muito. É. E eu também. Hoje eu gravei o dia inteiro. Eu vou fazer uma live. Eu vou fazer um plinco aqui de nós duas. Pode fazer. Pois é, Graça. Foi muito bom. Beijo. Muito bom falar contigo. Beijo. Fica com Deus. Beijo, tá? Prazer. Tá. O prazer é meu. Tchau. Oi. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Graça? Boa noite. E aí? Eu não tô conseguindo ver o seu rosto. Que sonho. Nossa. Eu tô tão feliz. Então, fala pra mim qual a sua dúvida. Minha dúvida é sobre o descolamento. Eu tô tendo muitas crises, assim, com minhas clientes, porque tá acontecendo muito descolamento. A unha descolando, a unha descolando bastante. E eu tenho muita dificuldade com isso. Tá. E esse descolando bastante seria o quê? Tipo, área da cutícula? Quanto tempo do descolamento? Quanto tempo depois que você faz e começa o descolamento? Ah, sim. Eu comecei... Eu fiz da minha cunhada, esses dias, a unha dela, disse que não durou uma semana. Uma semana. As unhas dela. Fiz da minha irmã sexta-feira passada. Quando foi na segunda-feira, aconteceu que todas as unhas descolaram como se fosse postiça mesmo. Uhum. Tá. E o produto que você usa? Usa o produto que você usa? Ou um produto que você usa? Assim, Grazi, como eu tô iniciando agora, eu tô usando o produto da Rony Gale. Não tô usando ainda a cutícula, porque ainda não tô tendo as condições. Mas... Tem só cutícula. Tem muita marca de produto boa aí. Não importa. Mas vamos lá. Ah, mas o Rony... A questão do Rony é o seguinte. Você sabe o tempo de polimerização dele, né? Ele demora um pouco mais pra secar. Tá deixando ele secar direitinho? O tempo certo de polimerização? Deixo. Deixo? Deixo, deixo ele secar. Deixo. Porque ele fica... Porque minha cabine, ela é de 80 watts. Ela tem 36 LEDs. Mas o watts é 37 na cabine. Ó, o watts, gente, foi bom, tá? Tá? O watts da cabine, ele não interfere na secar. Não, não é? Tá? Então, às vezes, a cabine tem 80, tem... Não importa. Tá? Ela precisa ter lâmpada suficiente dentro dela. E essas lâmpadas serem bem distribuídas. Por quê? Às vezes, tem cabine que tem lâmpada do lado, tem lâmpada atrás. Você vai olhar logo em cima. Onde você coloca a unha, não tem lâmpada. Né? Então, ela tem que ter lâmpadas e bem distribuídas, tá? Tirando isso, tem lâmpadas que não secam a unha. A cabine tem lâmpada suficiente, você coloca lá, ela não seca. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. É. Beleza. Mas o que pode estar causando isso? Muitas coisas. Pode ser produto, pode ser a preparação, que às vezes não está sendo feita, às vezes, corretamente. Ou está tendo alguma falhinha na preparação da unha. Programa de saúde, alguns programas de saúde causa descolamento também. Então, tem que ver o que que você está fazendo, ou o que que está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando eu coloco excesso de primer, dá descolamento. A unha solta inteira. Tá entendendo? Meu Deus. Quando eu não espero o prime ácido secar, descola inteiro. A unha solta tudo. Por quê? Porque é molhado. Então, o gel, ele não adere em superfície molhada. Então, por exemplo, se o prime ácido, eu não esperei ele secar, essa unha vai soltar inteira, como se fosse uma unha postiça. Tá entendendo? Então, assim, são várias coisinhas que pode acarretar nesse problema. Ah, eu tô entendendo. Olha, eu vou mostrar a minha unha, que eu mesma fiz. E tem 15 dias e ela descolou totalmente toda e tá com alguns excessos também. Ela começa a descolar aqui, bem na pontinha. E começa a infiltrar e ela já começa a entrar, solta toda. Tá. Essa também foi a mesma coisa. Tá, então, nesse caso, preparação também vai contar, o produto vai contar, claro. Mas a forma de aplicar também vai contar. Por quê? Se ela tá começando a soltar na área da cutícula, se ela tá começando esse descolamento na área da cutícula, pode ser que você tenha encostado já na cutícula, pode ser que você tenha deixado essa área grosso, não tenha tirado o excesso direitinho. Então, ela vai começar a descascar, ela vai começar a soltar aqui na área da cutícula primeiro. Entendeu? Então, é ver o que que tá acontecendo. Produto, a forma de aplicar o produto, a preparação e a forma de aplicar o gel. Acabamento. Mas, assim, eu não deixo, eu faço tudo certinho. Porque, assim, seus vídeos me ajudaram muito em relação à curvatura, em relação às coisas que você ensina nos seus vídeos no YouTube. Eu, todos os dias, tô acompanhando suas lives. Estou... Ave Maria, eu tô muito lislongeada por você estar aqui e estar ajudando várias meninas que também precisam e... Ave, eu não sonho estar aqui pra chorar, porque... Obrigada, obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada, obrigada pelo carinho. Mas, ó, eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem que ver aí o que... Porque, assim, entenda uma coisa, gente. A unha, ela não pode cair. Tá entendendo? Não pode. Ela só cai com essas questões que eu falei. Ou a cliente tem algum problema de saúde que afeta diretamente na fixação do produto, né, do alongamento. Ou tá acontecendo alguma coisa errada. Sabe? Ou a preparação. Ou outra coisa também. Às vezes, tá? Eu sempre falo com as minhas alunas. Gente, tem que conseguir identificar se é a unha soltou ou se foi arrancada. Né? O seu caso, sim. Soltou o que você tá falando até mesmo da sua. Mas, se não passar por isso também. Tem cliente que arranca, chega aquela unha toda escamosa, toda escamando, a unha natural toda escamando, e fala, olha, minha unha soltou. Então, quando a unha tá toda escamosa, você sabe que a unha não soltou, que ela foi arrancada, tá? Porque a unha, quando ela solta, ela fica como se nunca tivesse tido um alongamento ali. Ela fica lisa. Ela fica brilhosa. Ela fica como se nunca tivesse colocado um gel ali, tá? Agora, tem uma questão também, gente, de que às vezes a cliente começa com descolamento grande, um descolamento... Uma área boa de descolamento e houve descolamento. Então, o que ela faz? Ela acaba terminando de arrancar o que tá descolado. Então, tem que tomar, né? Tem que ter essa noção do que aconteceu, tá? Mas cuidado que às vezes os clientes também tentam passar pé na gente, né? Olha, eu acordei e minha unha tava caída e tá com a unha toda escamosa lá. Mas também pode acontecer dela acordar sem unha, tá? Mas quando acontece isso é porque alguma coisa aconteceu, tá bom? Alguma coisa errada foi feita. Beleza? É, Grazi, mas todas as... Por exemplo, cada unha precisa, por exemplo, não só da fibra, precisa de molde pra ter uma... Como, por exemplo, uma unha roída. Precisa de molde pra pessoa fazer aquela unha de fibra ou não? Ou só com um determinado gel? Só com gel ou com gel e fibra. Só com gel você consegue fazer o alongamento dela. Você consegue fazer essa reconstrução. Entendeu? Tá bom? Inclusive tem vídeo lá no canal sobre reconstrução. Bem completo. Beleza? Grazi, só tirar um print também da gente que eu vou postar. Ah, que tudo, mulher. Você é um sonho, viu? Beijo. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Beijo. Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá. Caramba! Ó, parabéns. Obrigada. Obrigada, obrigada. Deus te abençoe muito, viu? Adorei que você voltou. Eu tava com muita saudade. Ai, que bom. Tô feliz. Grazi, deixa eu te falar. Eu já fiz o curso, né? Agora eu só tô esperando chegar o meu kitzinho. Tô muito ansiosa pra chegar. Legal. Só que eu ainda tenho aquele detalhe. Eu sou muito perfeccionista. Muito, muito, muito. E ser bom e ser ruim, né? É bom e é ruim. É, não é. É ruim. Assim, acabo no... Como você sempre fala, que na manutenção é pra gente ganhar dinheiro, certo? Sim. Só que, às vezes, nessa hora, eu acabo demorando quase o mesmo tempo que é uma colocação. Entendi. Por eu ser muito perfeccionista, entendeu? Aí eu quero lixar, eu vejo alguma coisinha ali. Parece que não tem nada, mas eu sinto que acho que tem sempre alguma coisa. Mas não tem nada, entendeu? E esse é o maior problema. Então vem cá que eu vou te dar uma espalmada. Bem que eu queria ir mesmo. Eu até falei pro meu marido, assim... Falei assim, amor, será que você podia me dar um presente? Eu queria ir lá em Volta Redonda, pra conhecer a Graça pessoalmente, dar um abraço nela bem forte. Ele morreu de rir, Graça. Ele, ai meu Deus, só você, mulher. Mas assim, é só nessa hora mesmo, de lixar, sabe? É mais de nessas horas, entendeu? Cara, eu acho que assim, é legal você ser detalhista, eu acho que é bom, né? Eu também sou. Porém, eu acho que tudo em excesso acaba fazendo mal. Bernardo. Eu acho que, por exemplo, a sua unha, quando ela volta, as suas clientes, né? Quando voltam pra fazer manutenção, a unha já vem, tá niveladinha, tá certinha, ou tem descolamento, tem infiltração. Não, não tem descolamento. Às vezes, acontece de dar aquele dentinho aqui, né? No cantinho. Mas aí, eu consigo tirar. A questão aqui em cima, eu acho que eu acabo tirando muito o ponto de tensão e acabo fazendo outro ponto de tensão. Entendeu? Que não era a necessidade, não é mesmo? Que não era a necessidade. É manutenção? É o seguinte, ó. Manutenção, se você levar uma hora e meia, você já tá levando muito. Porque é uma manutenção, você vai fazer o quê? Olha só. Porque não tem, não é a questão do tempo, é a questão que não tem muita coisa pra se fazer. Só se tiver descolamento, se tiver infiltração, né? Se tiver algo que precisa de tempo a mais. Tirando isso, não, você vai tirar só o top coat. você vai tirar o top coat e vai dar uma niveladinha pra cima. Onde cresceu, minha parte cresceu, tá bom. Vai preparar, vai passar dentro do outro, seu prime ali. Uhum. Se quiser, já lixar embaixo, pra limpar embaixo, nesse momento, já tira. Uhum. E o gel? Uhum. Calma aí, é que as crianças tão brigando. E o gel, você vai colocar onde precisa. Aqui vai entrar mais produto. Entendeu? Aqui vai entrar mais produto. Aqui, ó, minha unha já cresceu, ó. Como é que aqui já tá precisando de produto? Tá vendo? Então vai entrar mais produto aqui. Aqui, eu só limpo o meu pincel. Eu limpo. Uhum. E sabe também que eu tô tendo assim, eu tô tendo assim muita também, às vezes. Não sei se é... Eu acho que eu não tô percebendo. É que na hora que eu faço a curvatura, né? Termino o ponto de extensão, eu vou lixar. Eu tô achando que eu tô não lixando tanto na simetria e quando eu passo a broquinha pra afinar a ponta, ela acaba abrindo. Porque você tá fazendo isso aqui com a broca. Eu tava tentando com isso. É. Você tá fazendo isso aqui com a broca, assim, ó. Eu tava tendo e tendo. Né? Ah, tá. A broca, você não pode fazer isso com ela. Se você fizer, por exemplo, a unha tá aqui, ó. Se você fizer isso aqui, ó, ela vai fazer isso aqui, ela vai abrir, ó. Uhum. Entendeu? Então, eu fiz isso, aí eu fui lá e falei, gente, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Aí eu fui lá no curso, olhei de novo, comecei a fazer isso, do jeito que você acabou de fazer. Só que mesmo assim, ela tava ficando aberta, até com gel da volha. e agora eu tô usando... É, ela abriu, isso aí, com o gel da volha e com... Tô usando também até o gel da beltrático, até gostei muito, porque como eu moro aqui na região dos lagos, então é muito calor. E o gel da volha fica muito molinho. Já o gel da beltrático é mais consistente, é mais durinho, eu até gostei de trabalhar. Então, eu acho que eu tô pecando é nessa parte do lixar, né? Da simetria mesmo da unha. Eu acabo não tô lixando tanto pra ela ficar... Ela fica simétrica, mas eu não lixo tanto e acabo lixando mais na hora de afinar na hora que ela abre. Tá, mas você acha que essa unha tá abrindo? Você acha que o gel tá abrindo ela ou você acha que não? Você acha que é na hora do lixamento? Como é que fica a curvatura? Quando você faz a curvatura, ela fica bem fechadinha ou ela fica mais ou menos? eu... Você consegue ver? Eu fiz essa daqui recente, esses dias, ó. Não, tá legal. Tá boa? Tá legal. O que que eu tiraria aí? Vamos lá, ó. O quê? Vira a unha de lateral também. Ó, eu tiraria um pouco o caimento porque ela ainda tá caída. Aham. A parede tá caída, ela tá fazendo isso aqui, ó. Então, eu levantaria ela mais um pouco, tá? Segundo, vira ela do outro lado. O ponto de tensão tá ótimo, tá ok. Assim? Assim, ó. Isso. Aí, o que que eu faria? Ó, o que que acontece? A unha, quando ela tá aberta, né, tem três coisas. Um, o gel pode ter aberto, né, pode ter, a curvatura, na verdade, pode ter abrido um pouco. Dois, caimento. Às vezes, você fez a simetria legal, mas o caimento ainda tá caído, a parede lateral ainda tá caída. Então, isso vai aparentar que a unha ainda está aberta. Tá? Tá aberta. Exato. E a simetria mesmo, lateral. Então, são três coisas que a gente precisa tomar cuidado. A outra coisa também, o lixamento na ponta. Se você lixa a ponta deitada, ela vai a ponta de abril. Ela abre, Se você lixar ela mais envenadinha, ela tem que ficar fechadinha. Beleza. Então, ok. Então, tirar um pouco desse caimento, quando você tirar um pouco desse caimento, você já vai ver uma diferença. E toda vez, toda vez, que eu passo o meu motorzinho embaixo, toda vez, eu novamente volto no caimento, e dou mais uma fechada na simetria. É o que eu falei, não sei se você assistiu a live, né? Que eu falei justamente disso aqui, ó. O que é a simetria, ó? Aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso seguir justamente aqui. Dos dois pontinhos. Então, ó. Aqui tá certo, ó. Tá certo, tá vendo? Agora, aqui, ó, já tá errado. Olha a distância e olha a distância. Então, significa que essa parte ainda tá, a ponta tá abrindo. Então, eu preciso ir lá na ponta e tirar essa parte que tá aberta. Então, eu preciso ver a lateral, o caimento, e depois fechar a distância novamente. Pra que ela fique realmente fechadinha. Então, eu tive uma... Eu fiz da minha amiga, eu fiz uma unha do jeito que você falou, né? Depois a gente afina, né? Com a bloquinha, vem e lixa de novo. Só que aconteceu o seguinte, ela ficou tão fininha aqui na ponta, na lateral, que quebrou. Então, aí, o que que acontece? Por isso que eu te falei, ó. Se ela... Se você tirou da cabine, por exemplo, você fez lá a pré-curvatura, fez o ponto de tensão, curvou. Se ela ficou aberta, se ela for aquela curvatura meio aberta, não vai adiantar ser lixado. Você vai ter que lixar demais pra chegar na simetria e vai acontecer isso daí que você falou. Por isso que a curvatura é tão importante. Então, quando ela tá curvadinha, você vai fazer a simetria, ela vai chegar no ponto que a gente precisa que ela chegue e ela não vai ficar fina. Ela não vai ficar com essa farinha de fina. Agora, não adianta, por exemplo, deixar a unha mais larga e querer fazer a simetria fechando ela. A simetria. Entendeu? Então, eu preciso ir lá e fechar ela pra que eu possa conseguir fazer essa simetria. Porque imagina, a unha tá larga e eu vou lixar, lixar, lixar até afinar e daí fazer essa ponta que não vai quebrar. É verdade. Ai, vamos tirar um print. Vamos. Pra poder registrar porque essas coisas assim não acontecem muitas vezes, não. Entendeu? Ainda mais quando a nossa musa inspiradora, né? Então, essas coisas não acontecem, não. É sim, é verdade. É sim, você é ótima. Vamos tirar um print. Ai, calma aí. Foi? Foi? As tecnologias... Nossa senhora. Só um minutinho. Ai, perdão. Grazi, não quer ir de jeito nenhum. Você acredita? Ai, meu Deus. Olha. Ó, meu filho, calma aí que meu filho vai me ajudar. Calma aí. Vai. Não foi. Calma aí. Vai. Foi. Glória a Deus. Meu filho te ajudou. Obrigada. Tchau. Fica com Deus, tá? Deus abençoe. Obrigada. Ai, meu Deus. Mentira. Olá, tudo bem? Boa noite. E aí? Fala pra mim. Qual a sua dúvida? A segunda vez que eu consigo falar com você. É? Que bom. Sortuda você. Eu falei a última vez que eu vou tentar. Se eu não conseguir... Você lembra que eu te falei que eu sou pobre por uma hipodologia e que eu queria continuar fazendo alongamento e hipodologia, tudo junto? Consegue lembrar? Pode falar a verdade ou eu tenho que mentir? Não. Não pode falar. Gente, eu sou muito ruim, cara, de memória. Eu sou péssima. Critico. Então, Grazi. Fiz um alongamento tem... Vai fazer 15 dias numa unha ruída. Aí eu fiz a reconstrução, igual você ensina. Aquela reconstrução curtinha, arredondada. E depois vim com a fibra... Com a fibra de vidro. Na verdade, não é nem uma questão de dificuldade que eu tive, não. Até que eu não tive. Eu demorei 4 horas. Até que eu não achei tão ruim, porque foi a primeira vez. Sim, sim. Que eu fiz. Mas eu não sei quanto tempo que eu falo pra ela voltar. Porque eu acho que vai ter descolamento por ser muito curta. Ela me mandou uma foto hoje. Eu já achei que cresceu demais. Acho que tem uns 10 dias. Eu disse pra ela não passar de 15, 12, 13, por aí. Mas eu não sei exatamente quanto tempo. Se é normal ter descolamento por ser unha ruída, por ter uma base curta. O que que acontece? Ou é igual às outras. Eu geralmente faço unha ruída e peço pra cliente vir por 21 dias também. Entendeu? Mas é assim. Se às vezes a unha tava muito curtinha, às vezes você teve alguma dificuldade a mais. Então, pode ser que, pelo grau de dificuldade, né? Vamos ao trancear água, dizer que eu tô nervosa. Pelo grau de dificuldade que às vezes existe ali, às vezes você encosta um pouquinho, às vezes, sabe? Dá um deslizezinho ali e acaba acontecendo. É mais comum ter um descolamento numa unha ruída, porque é uma unha mais difícil, né? Então, pode pedir a cliente pra vir com 15 dias. É, na verdade, ainda não teve descolamento. Eu só acho que desceu muito rápido. Eu acho que eu lixei demais. Porque ficou muito rosinha em cima. O acabamento? Eu acho que eu tirei, talvez, muito perto da cutícula. Sim. E já foi... Meio que já tirei um pouco do gel ali, né? Sim. Então, por isso, desceu mais rápido. Então, já tá parecendo que tá precisando de manutenção muito rápido, né? Então, tem que tomar esse cuidado. E, geralmente, unha ruída... Geralmente, as clientes que têm unha ruída não têm hábito de fazer cutícula. Não tem. Ela fez. Então, geralmente, não tem. É o que acontece? Tem muita cutícula. Geralmente, a cliente que roe unha, ela tem muita cutícula. Então, a gente precisa... É bem contato. É. A gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque, como ela tem muita cutícula, você vai lá, só tira um pouquinho da cutícula ou só afasta. Aí, você não vai poder encostar o gel na cutícula. Então, quando ela tirar, já vai estar parecendo que é manutenção também. Então, tem que tomar cuidado com isso também. A cliente que tem unha ruída já tem que tirar bem o excesso de cutícula dela pra chegar bem próximo lá. Outra, unha ruída tem que ter cuidado por causa dos dentes. Então, se você não tem segurança pra fazer unha ruída, é legal, assim, pedir a cliente pra vir com 15 dias. Porque começou da dente, vai quebrar. Tomara que ela não veja que eu indiquei você pra ela. É? Tomara que ela não... Nunca fiz unha ruída. É a primeira vez, assim, com a cara, a coragem e o conhecimento que você passou. Sim. É, vamos lá. Ficou legal. Só que, acho normal também ficar um pouquinho mais larga do que as unhas comuns, né? Ficou um pouquinho mais larga. Menos fechadas, sabe? Do que as outras que eu faço, normal. Sim, mas aí também você vai pegando. Você vai... A primeira unha ruída que você faz, né? Então você vai... Você vai pegando a mão e o negócio. Você vai fazer a primeira até a segunda. Segunda, você vai ver que vai ficar menor do que a primeira. É, eu pensei até na manutenção. Eu tirar, tipo, 80% pra eu poder curvar bem. E ela já deu uma crescida embaixo. A própria unha dela. Aí eu acho que eu vou conseguir curvar pior e deixar um pouquinho maior. Eu posso deixar um pouquinho maior porque a gente não deixa muito longa. Ainda não? Ainda não. Sério? Ainda não. Ó, tem quanto tempo? Você falou pra mim que tem 10 dias. Tem 10 dias. Tem quanto? Uns 10 dias. Não, é a primeira manutenção, moleque. É a primeira, é? Então, a primeira manutenção. Você vai deixar maiorzinha aí daqui a três meses. Ah, vou falar com ela. Na terceira manutenção. Entendeu? Porque aí, realmente, o leito dela vai ter crescido. Entendeu? Porque ali embaixo... É porque a unha está aparecendo na minha unha. Eu falei, não é só a unha. É a extensão que eu fiz. É a reconstrução que está aparecendo aí embaixo. Né? Então, é só a unha. Então, exatamente. O que vai acontecer? Vou te explicar. Um buraco nela aqui, ó. Então, isso tem que tomar cuidado, tá? Porque quando você faz essa reconstrução, a fibra tem que colar nela nessa reconstrução. Não, não pode ficar... Não pode ficar a parte oca, não. Entrada, não. É, voando. Não pode. Mas não ficou, não. Eu prestei atenção nessa parte. Legal. De qual era a cordinha. Então, conforme essa unha ela for voltando para fazer as manutenções, você vai ter que ir limpando agora embaixo. Você vai tirando essa partezinha de baixo. A reconstrução. E o leito dela vai começar realmente a crescer, a aparecer ali. Aí, nessa terceira manutenção, a gente pode começar a deixar um pouco maior. Entendeu? Agora não. Não, agora não.